O amor de Deus em nossos corações Romanos 5, versículo 5 diz Pois sabemos quanto Deus nos ama Uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo Para nos encher o coração com o Seu amor Graças a Deus Deus Pai enche nossos corações com o Espírito Santo Da mesma forma, o Espírito Santo enche os nossos corações com o amor de Deus Tão puro quanto o ato de Deus ter nos dado o Espírito É o amor que Ele nos dá através do Espírito Porque vivenciamos isso tão raramente Simplesmente por causa da nossa falta de fé Demora um tempo para crermos no trabalho divino e poderoso do Espírito Santo Precisamos de tempo para nos afastarmos do mundo e seus interesses Para que nossas almas descansem na luz de Deus Para que o amor eterno possa tomar conta de nossos corações Se acreditamos no amor infinito de Deus E no divino poder com que Ele toma posse do coração Receberemos aquilo que pedirmos O amor de Deus Enchendo o nosso coração através do Espírito Santo Deus deseja que seus filhos o amem de todo o coração e com toda a sua força Ele sabe que isso é impossível com as nossas próprias forças Exatamente por esse motivo Ele deu o Espírito para encher nossos corações com o Seu amor Se você anseia por isso, meu irmão Se aproxime de Deus Agora, neste exato momento Resida nele Em silenciosa devoção e adoração E você conhecerá o amor de Deus em Cristo Que transmite todo o conhecimento Feche os seus olhos Curva a sua cabeça e ore junto com Ele Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Eu elevo meu coração e minhas mãos em louvor O Senhor derramou o Seu amor em meu coração Eu creio e recebo esse amor Quero ser o instrumento que o Senhor usará para que outros possam conhecer e vivenciar o Seu amor também Em nome de Jesus, oramos e enaltecemos para todos sempre Amém E graças a Deus Deixem o seu comentário Se inscrevam em nosso canal Deixem o seu like Compartilhem-nos Recomendem Que Deus nos abençoe abundantemente Amém Amém Amém